O que é isso? O que é isso? O que é isso? 10, 15, off the table. Vamos fazer um 9-ball run-outs. Alright, eu sou Kevin Webster. Eu sou o CEO da A-Rain-Bade Video Sharing Club. Vou fazer um 9-ball run-out drill. Vamos começar com a ball em hand. Não está em toucha, não está em frouxa, não está em bloqueada. Você deve ser capaz de usar esses racks. Se você não tem problema de usar esses racks. Você precisa mais de practice, como eu. Ok, então eu estou no Silkyo Bar & Grill. Eu estou no Kentucky 694 East New Circle Road. Vamos lá. Vamos lá. Vou ficar com vários vídeos. NETWORKTV. Sidelined Pros NETWORKTV. 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 grab that rack network tv so check out the channels let's have some fun come on out let's enjoy some food if you miss cue during this workout it doesn't count against you because we're studying the reaction of the cue ball off of the object ball so you just start over and it'll pay off in the long run but chalk it up in your mind if you played somebody in the money game you'd lost that game all right let's go oh 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.